Item 2, processos para R$ 8.500, R$ 29.50, R$ 2015, R$ 59.00 e R$ 62.03, R$ 2014, R$ 2017. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Bandeirante Energia S.A., a partir de 23 de outubro de 2015, em definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para 2016 a 2019, consolidados após a avaliação das contribuições na audiência pública 47 de 2015. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone, informe que há pedido de sustentação oral. E tá. Item 2. Tchau. 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 Só aproveitando para informar que a pedido do diretor relatou e tem 24, foi retirado de pauta. Então, o contrato de concessão de distribuição número 202 de 98, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Bandeirante, estabelece 23 de outubro para realizar a 4ª revisão tarifária. E as metodologias aplicáveis são aquelas do 4º ciclo, que foram definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. E já contemplam as alterações do módulo 2 aprovadas na resolução de 28 de abril de 2015, a resolução 660. E a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio de nota técnica de número 76, de 8 de outubro, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e propôs fixar os limites do DEC e FEC para o período que vai abranger 2016 a 2019. Em 7 de outubro, foi encaminhada a proposta de revisão tarifária à Bandeirante e também ao seu Conselho de Consumidor. E em 7 e 9 de outubro, na sede da ANEL, foram realizadas então reuniões com os representantes, tanto da concessionária como do Conselho de Consumidores. E a SGT, pela nota técnica 273, de 16 de outubro, portanto ontem, submeteu à diretoria colegiada os resultados da 4ª revisão tarifária da Bandeirante, consolidando então as contribuições da audiência pública 47 de 2015. E em 19 de outubro, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da Bandeirante relativa às obrigações setoriais para com o setor, conforme estabelecido na resolução 538. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da Minutas de Resolução e a referendou ao relatório. Então, a sustentação oral, inicio convidando o doutor Donato da Silva Filho, diretor da EDP Energias do Brasil. Bom, senhores, muito boa tarde. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer à ANEL pela interação toda que houve durante o processo de revisão tarifária, particularmente aqui ao doutor André, ao diretor relator, ao doutor Romeu, que também nos recebeu, a assessoria da diretoria, a SRD, a SFF, a SRM, a SRT e também a SGT. Nós trazemos aqui um dos itens que têm sido altamente impactantes para a saúde financeira da empresa, que é a questão do déficit tarifário. Em 2013, nós tivemos um déficit tarifário total de R$ 266 milhões na Bandeirante, dos quais 11 foram repassados via CVA e R$ 254 milhões foram via CDE. Em 2014, tivemos um déficit tarifário total de R$ 249 milhões, dos quais 214 foram via CVA, repassados na tarifa, via componente financeiro, e 235 foram via CDE e conta CR. E agora, em 2015, nós temos um déficit total de R$ 846 milhões, dos quais 587 aparecem como item financeiro aqui no processo, pode ter alguma diferença pequena em relação ao que vai aparecer na nota técnica, porque quando nós preparamos o material, a gente não tinha o resultado final, a gente ainda não tem. E R$ 260 milhões vieram via bandeira e via conta CR do começo do ano. E o restante, 587, realmente, eles estão indo para a tarifa. Então, esse é um dos itens de variação maior que existe. A nossa expectativa é que esse processo resulte numa percepção para o consumidor de 15% de variação de tarifa, dos quais 14% são realmente componentes financeiros. E por que isso é relevante? Porque nós entendemos que do jeito que o processo está ocorrendo, esse déficit tarifário, ele deve persistir. Por quê? Principalmente, porque a gente tem, no ano de 2015, uma oferta menor, 16 também, vamos dizer assim, de energia barata. O que seria essa energia barata? As cotas, um pedaço das cotas, ele foi destinado aos clientes eletrointensivos, e o restante das cotas novas que entrariam, pela medida provisória 688, ele vai ser vendido, vai ser repassado às distribuidoras com a parcela de bonificação. Então, ao invés de ser uma energia a 30, 35 reais por megawatt-hora, a expectativa é que seja uma energia entre 120 e 130 reais por megawatt-hora. Isso, obviamente, cria uma pressão de custo ainda maior na parcela A, e a gente vai ter, justamente, déficit tarifário crescente num cenário de rebaixamento da nota de crédito Brasil e cada vez um custo mais alto para a captação de recursos no mercado. E, além disso, a gente tem previsto, logo para o início de 2016, a audiência pública com as metas econômico-financeiras e de qualidade. Então, a gente tem menos dinheiro, energia mais cara, déficit que a gente entende que cresce, e uma exigência maior de qualidade e de equilíbrio econômico-financeiro. Realmente, é um desafio que se coloca, e eu gostaria de dizer por que a gente acha que essa questão financeira deve persistir. A hora que nós olhamos para o cálculo tarifário, ele está desconsiderando quatro itens que, para nós, são altamente impactantes. A gente fez aqui a análise Brasil, com números mais redondos, mas nós temos hoje, na tarifa, volumes de energia para Belo Monte, Giral e Telespires, que consideram como se essas usinas não tivessem as ações judiciais que possuem. E, além disso, nós temos cotas sendo valorizadas a 34, 35 reais por megawatt-hora, mesmo a partir do ano que vem, quando, de fato, elas serão valorizadas a algo em torno de 120, 130 reais por megawatt-hora. Esses itens todos somados, aqui tem o impacto de cada um, mas deve trazer algo em torno de 3,5 bilhões de reais de déficit tarifário para o setor de distribuição no próximo ano. Então, um dos nossos pleitos que estava sendo encaminhado, ele acabou não sendo encaminhado, é que, pelo menos as cotas, que são o item mais impactante aqui, 2,5 bi já sai pelas cotas, pelo menos as cotas já fossem consideradas como a tarifa entre 120 e 130, ou, dado que não se conhece a tarifa e nem o resultado do leilão, que a gente use a norma, porque é quando tem um déficit de contratação de energia no balanço, ao invés de colocar um preço lá, você coloca, ao invés de inventar um contrato, preenche-se aquele déficit no balanço energético, como se fosse uma compra ao preço mix, e não tenta-se adivinhar qual vai ser o volume e qual vai ser o preço. Isso traria, seria a regra atual, a regra que já existe, e traria uma redução do déficit em torno de 2,5 bi. E depois, na questão das outras usinas, a gente entende que são ações judiciais, elas estão vigentes, e elas deveriam ser consideradas no cálculo tarifário, já que existem outras ações que estão vigentes e estão sendo inseridas no cálculo tarifário, sobretudo a que já foi citada aqui hoje várias vezes, que é a ação da Abrace. Então, ela deveria ter sido dado o mesmo tratamento para as ações, dado que elas existem, um volume de energia menor para essas usinas, de tal forma que a gente evitaria o déficit para o próximo ano. Então, o primeiro pleito nosso, limitando a questão das cotas, é que não seja R$ 34, R$ 35, que seja R$ 124, a gente vai ter que pagar essa conta, isso vai gerar o déficit justamente naquele cenário que eu citei. O segundo ponto é a questão do acionamento das bandeiras, que na revisão tarifária, a previsão de acionamento de bandeira, ela traz um impacto, sim, principalmente em um dos itens que mais nos afeta hoje, que é a questão da receita da inadimplência. Quando a gente olha para as bandeiras, existe uma regra de acionamento para as bandeiras, e a regra é, a bandeira ela é acionada de acordo com o custo variável unitário da térmica mais cara despachada fora da ordem de mérito. Essa é a regra para acionar a bandeira. Só que na hora de calcular a tarifa, a regra que está sendo utilizada para calcular o custo da bandeira, a receita de bandeira, é o custo marginal de operação. Com as chuvas recentes, o custo marginal de operação caiu, mas a térmica mais cara continua lá e a bandeira continua vermelha. Se a gente olhar o que está acontecendo, na realidade o que a gente tem é a linha vermelha, e o que está sendo considerado agora na revisão tarifária da bandeirante é justamente a bandeira com as linhas amarelas e verdes. Particularmente para o mês de outubro e novembro, o que está sendo colocado na tarifa hoje é uma bandeira amarela. Apesar de, se a gente for olhar na própria página da ANEL, o meu mouse parou de funcionar. Se a gente for olhar na própria página da ANEL, a bandeira de outubro já é vermelha, está lá na página. E além disso, como quem define a bandeira acaba saindo da reunião do CMSR, a reunião do CMSR ocorreu no começo de outubro, não vai ter outra antes do início de novembro, e ele decidiu não desligar as térmicas que você viu menor do que 600, a bandeira de novembro também já está dada e seria uma bandeira vermelha. Então a gente tem, na realidade, duas bandeiras vermelhas aqui, na tarifa duas bandeiras amarelas, e depois bandeiras verdes, quando de fato elas devem ser vermelhas. Ainda que a gente não queira discutir projeção, pelo menos se a gente não negar a realidade, teria duas bandeiras vermelhas, uma em outubro e uma em novembro. Então vem aqui o nosso segundo pleito, é que as bandeiras tarifárias, por mais difícil que seja fazer a projeção, que elas utilizem o CVU. Como isso deve levar um tempo pra ser feito, que pelo menos elas espelhem a realidade pra outubro e pra novembro, não fique lá a bandeira amarela. E por fim, um outro item que é bem impactante, é a questão da base de unidade regulatória. Ela representa hoje em torno de 6% do nosso investimento total, um impacto de 14 milhões por ano. E essa base que está sendo utilizada pro cálculo da tarifa da EDP Bandeirante, ela está sendo utilizada com os dados de 2011. Porque a atualização da BAR, ela está prevista dentro da audiência pública que trata de base de remuneração. Essa audiência pública tem muita discussão em termos de com o ICA regulatório, mas não tem em termos da BAR, era só atualizar os dados, as equações. E o que está ocorrendo é que lá, a gente está olhando os custos de 2011 pra repassar os custos a partir de 2015. Então a gente está perdendo um ciclo aqui de repasso tarifário. E quando a gente olha, no quinto ciclo, a hora que eu olhar pra trás, se eu olhar o ano anterior, simplesmente o quarto ciclo vai ter sido perdido, a gente não vai olhar esses 14 milhões a mais. O que nós estamos dizendo é, existem pontos aqui, os pontos azuis são os custos do segundo ciclo, do terceiro ciclo, e os pontos vermelhos são os pontos do segundo ciclo. Os pontos vermelhos foram utilizados pra ajustar essa curva, que é a curva que foi utilizada no terceiro ciclo, com dados do segundo ciclo. Deveria ter sido ajustada essa curva azul, que seria a curva pra ser usada no quarto ciclo, com os dados do terceiro ciclo. Essa curva não foi ajustada, então tem uma defasagem aqui, que ela se traduz em 14 milhões, porque tem 2 milhões de defasagem nos aluguéis, e tem 5 milhões de defasagem em sistemas, e algo aqui de 0,3 milhões em veículos. E é justamente no período em que a resolução 414 entrou em vigência, e ela mesma acabou aumentando vários custos, como os custos administrativos de aluguéis, porque a gente teve que abrir agência em todas as cidades, e a adequação de sistema, que também teve muita mudança de sistema, por conta das novas regulamentações. Então, o que a gente pleiteia, é que os valores da BAR, eles sejam apartados e sejam atualizados, e que a regulação, para definir como isso é regulatório, que ela prossiga em paralelo. Resumindo os pleitos, cotas a 724 e não a 34, a questão do acionamento das bandeiras, que não seja amarela, pelo menos em outubro e novembro, que a gente já sabe, e que seja discutida, como fazer isso em função do custo variável da térmica, e não em função do CMO, e atualização da BAR. Senhores, muito obrigado pela atenção. Eu convido o doutor Gêner Ferreira, representante do Conselho de Consumidores da Bandeirante. Senhoras diretores, boa tarde. Gostaria de iniciar apenas pedindo desculpa, porque, na verdade, o conselheiro era para estar aqui fazendo a fala, mas com essa alteração de pauta, a gente até entende os motivos e tudo mais, mas para o conselho acaba sendo um pouco complicado. Já sai na sexta a pauta, a reunião na segunda, o orçamento apertado, procura se é melhor passagem, espera de manhã, enfim. Ele foi, por minha sorte, o meu horário mais barato é no último horário, então eu pude, pelo menos, ficar para fazer o posicionamento do conselho. Pois bem. Devo perceber que boa parte da preocupação exposta agora pelo representante da Bandeirante também, de uma certa forma, aflige os consumidores. Primeiro, com relação ao aspecto da qualidade que a gente vem discutindo. Os consumidores da Bandeirante têm a percepção de um bom serviço prestado do ponto de vista de qualidade regulatória, o DEC e FEC. E estamos vendo que o que está sendo colocado como metas, o incentivo, para quem já é muito bom, como é que isso vai ser assimilado pela concessionária. Então, a gente tem alguma preocupação com relação à sequência desse aspecto de qualidade, ainda mais diante do cenário colocado hoje. é claro que nós, no Conselho, vamos acompanhar, até porque temos aí os indicadores comerciais que farão parte desse processo. O Conselho já acompanha sistematicamente a evolução mês a mês e temos sentido nessa evolução uma certa preocupação da concessionária com relação ao incentivo para que ela fique nesse patamar de excelência, que é uma boa concessionária no entendimento do Conselho. Então, essa é uma preocupação que a gente gostaria de externar. Outro aspecto, estamos discutindo parcela B e, nitidamente, temos o problema não na parcela B. O impacto, até mostrado nas outras concessionárias também, na parte da distribuição, tem acompanhado, tem sido de valores próximos da variação do IGPM, porém, a parcela A realmente está muito complicada. Sabemos que não é de competência da ANEL, ela segue o disposto na legislação, mas também queremos sensibilizar a agência para que leve essa nossa preocupação para os outros agentes. Nitidamente, a gente observa nesse período de comparação entre 2007 e 2015, aqui ainda com dados preliminares, não os que serão consolidados em instante, essa redução da parcela B, o aumento dos encargos de 13% para 32%, acaba sendo bastante preocupante para o consumidor, até porque estamos onerando, isso reflete diretamente na tarifa, a composição da parcela da distribuidora, a redução, o que volta à primeira questão, precisamos garantir o investimento com o que diz respeito aos aspectos de qualidade. Então, a gente sabe que o problema no caso da bandeirante está muito mais na parcela A e a gente precisa achar uma forma de combater esse problema também. O futuro, bom, já foi colocado aqui, nós também temos essa percepção, embora não tenhamos tantos dados quanto a concessionária, até por conta da simetria de informação, a gente sabe disso, mas a conta CR, quer dizer, hoje o passivo da conta CR é maior do que a parcela da distribuidora em valores absolutos. Então, a gente sabe, isso vai puxar para cima, acabou de ser colocado esses custos de energia, as expectativas estão vindo, a própria bandeira tarifária, muito embora na questão da bandeira tarifária a nossa primeira percepção não tinha sido essa, da contabilização entre tarifa, o que vai para tarifa e o que está sendo considerado, até porque se efetivamente se recolhe a bandeira vermelha isso acaba entrando no caixa da concessionária, mas sim com relação à transparência. Temos observado ao longo do ano que isso tem melhorado bastante, os valores começam a ficar mais claros nos documentos, isso é importante, eu diria que um último passo que talvez falte seja no arquivo dos processos, ter uma planilhazinha lá, bandeira vermelha, quanto que isso foi mês a mês, a sensação que nós temos é que realmente ela não está sendo suficiente para poder cobrir de forma efetiva e o consumidor busca esse retorno. Estamos começando a aceitar a bandeira vermelha como algo importante para o setor e que finalmente estão começando a ver que, olha, isso não é reajuste, não é tarifa, não é imposto, não é nada disso, deu um pouquinho de trabalho, mas estamos começando a perceber a importância dessa bandeira vermelha dentro do sistema, o que a gente quer agora é uma transparência um pouco maior. Melhorou bastante ao longo do ano, volto a dizer, eu acho que estamos todos aprendendo dentro desse processo, mas a gente precisa talvez num último movimento ter isso mês a mês colocado para mostrar essa evolução, o que está sendo efetivo de crédito, para a gente ter essa percepção melhor do impacto como está sendo colocado agora nas notas técnicas. E por fim a questão da ação da Brasse, somos as primeiras, uma das primeiras concessionárias a ter isso contabilizado, vendo nos resultados anteriores da bandeirante, está sendo indicado esse montante, isso é importante, a gente quer saber o peso dessa decisão, até porque quem está ficando nesse mercado está pagando a conta. E aí nos preocupa as ações que estão vindo por aí. Já sabemos da ação da Fiesp, Ciesp, existem outras federações seguindo o mesmo caminho, então até onde isso pode chegar, isso nos preocupa. Quer dizer, cada vez tirando um e quem fica arcar com esse custo, acaba levando a patamares bastante complicados nesse horizonte do próximo ano. E outra questão, não está totalmente decidido, mas uma vez consolidado, e se perder, quer dizer, abraça e perder, como isso vai voltar para o consumidor? Porque daí já não é mais dele, isso vai ter que voltar, quer dizer, vai ser um componente financeiro, como que isso vai ser totalizado, alocado por modalidade tarifária, enfim, o embrólio, ele ainda pode ser maior do que se apresenta nesse momento. E a gente está muito preocupado com o impacto disso, principalmente agora para o futuro, até porque foram só três meses, de julho a setembro que foram contabilizados, e a gente precisa ter uma noção um pouco mais clara de como acompanhar, o que a gente pode fazer para ter essa noção um pouco melhor. Enfim, eram essas as ponderações. Muito obrigado. Considerando que a procuradoria já se manifestou, então a revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, qual contempo os custos eficientes e os investimentos prudentes para prestação de serviços de distribuição de energia elétrica do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para bandeirante é de 5,95%, tendo como base de comparação, além dos custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, os custos decorrentes da RTE ocorrida em fevereiro de 2015, incluídos mediante componente financeiro. Em relação aos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da bandeirante, para compreensar os 12 meses subsequentes, estes contribuem para um aumento tarifário de R$ 17,85%, sendo menos 12 pela retirada dos componentes financeiros fixados em 2015 e R$ 30,52% referente aos demais itens. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa R$ 7,66%. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores é de 16,14%. Esse 16,14% é composto da seguinte forma, reposicionamento de R$ 5,95%, retirada de componente financeiro de R$ 12,67%, e inclusão de componente financeiro de R$ 30,52%, e efeito da retirada de R$ 7,66%. atualização devido a Santo Antônio deve ser o correto não, isso aí é o, peraí, esses 15,47% é o anterior. Essa questão que está projetada na tela não considera o efeito de Santo Antônio que majorou a tarifa em 1%, então por isso que está alcançando o valor de 16 e pouco. Eu peço que projetem na tela o que foi encaminhado para a reunião de... está no paráfro 13, pronto, agora está correto. Aquela versão era sem o efeito de Santo Antônio, por isso que deu essa diferença de 1 ponto percentual e um pouquinho. Então o que se propõe para o aumento tarifário na bandeirante é 16,14%. O efeito tarifário a ser percebido pelos consumidores dependerá do nível e da extensão da modalidade tarifária e da classe do perfil de consumo. Assim, a nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esses efeitos. E o gráfico 1 apresenta os principais itens de custos que contribuem para o efeito médio. Acho que cabe também citar aqui a questão da decisão judicial em favor dos associados da Abrace. Exemplo, os outros processos já foram julgados. Então os efeitos tarifários calculados nessa revisão refletem a decisão de eliminar favorável aos consumidores da Abrace para suspender o pagamento da parte controversa do encargo tarifário da CDE, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota de maneira proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão e não mais ao megawatt-hora e a energia consumida. E aqui eu lembro senhores diretores daquela decisão da Abrace da qual fui relator a Bandeirante e a Excelsa foram as duas concessionárias mais impactadas pela decisão da Abrace. Então por meio do despacho 33 e 12 de 2015 a resolução homologatória 19 e 67 de 2015 ambos 24 de setembro a diretoria da Daniel proferiu decisão em cumprimento a eliminar sendo publicadas tarifas diferenciadas para os consumidores da Abrace. Uma vez que não foi alterada para as concessionárias os valores da obrigação de recolhimento da cota CDE definida na resolução 1857 de 2015 a diferença de receita entre a tarifa de equilíbrio e a tarifa diferenciada da Abrace foi alocada aos demais consumidores e como resultado o efeito tarifário percebido pelos consumidores não associados da Abrace foi majorado apenas para ilustrar o efeito prático da decisão judicial o consumidor B1 residencial sofreu incremento de 1,41% na tarifa de aplicação em razão do cumprimento da liminar. Sobre o reposicionamento tarifário o equilíbrio econômico financeiro tem-se que a receita requerida corresponde a receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes então a receita é composta pela soma da parcela A e B e que no caso da bandeirante o reposicionamento é de 5,95% e aqui eu passo a tabela 2 a tabela 2 a gente observa a parcela A que é composta de custo de aquisição de energia que contribuiu praticamente neutro 0%, 0,02% a questão da transmissão que reduziu o custo da transmissão menos 1,03% e a questão do encargo setorial que foi majorado em 7,71% sobretudo a parcela da CDE conta CR com 5,92% esse número eu rememoro aqui é o pagamento da amortização do empréstimo que foi feito da conta CDE do ano passado o valor médio o Brasil é 6% aqui na bandeirante está dando 5,92% isso conduz a um total de parcela A de 6,70% já a parcela B é negativa é menos 0,75% isso faz com que o IRT econômico que é parcela A mais parcela B alcance o valor de 5,95% e sobre os financeiros estão sendo introduzidos no processo atual 17,85% o que faz com que com o efeito de retirada de 7,66% e o efeito média a ser percebido pelos consumidores alcance o patamar de 16,14% e o reposicionamento econômico de 5,95% então é composto pelo impacto positivo da parcela A de 6,70% e o negativo da parcela B de menos 0,75% o que diz respeito a parcela A sobressai o aumento do custo do encargo como nós já pontuamos a questão da amortização dos investimentos a questão da energia é praticamente neutra então eu chamo a atenção aqui para a tabela 3 que mostra o mix de energia da empresa então a empresa está passando de um valor de 183,25% para 184,49% e aqui cabe ressaltar o valor da energia de Itaipu uma energia que é valorada em dólar e está alcançando o patamar de 326,10 reais temos as cotas as cotas de acordo com a lei 12.783 aqui está alcançando 35,82% e temos aqui a energia nuclear de Angra 1,2% valorada 16209 agora eu fiquei na dúvida aqui nas cotas as cotas a gente não tinha aprovado 37,27% 37,27% é considerando impostos então não sei o valor que a gente aprovou foi 37,27% de minha relatoria a gente tinha feito uma previsão de 37,37% e foi o caso da da Eletropaulo e que foi julgado antes da gente aprovar a cota e quando nós aprovamos a cota o valor era 37,27% depois tem que dar uma olhada nesse valor eu sei porque eu guardei esse número porque ficou marcado esse aqui é um valor médio do período e 37 passou a vigir em determinada data não 37 é o valor da cota para o ano de 2015 e aí considera todos aqueles valores de OIM de a questão dos programas a gente aprovou agora para vigir não a gente aprovou para vigir em 2015 e as concessionárias que foram deliberadas sem a cota definida foi a Eletropal e lá foi considerado 37,37% quando viu o valor final foi 0,310 centavos a menos peço a vocês que depois dê uma checada nisso aí tá legal A rede básica MUST a bandeirante por meio da carta de 14 de setembro solicitou que fossem revistos os custos de rede básica utilizados no cálculo da revisão tarifária alterando os montantes contratados no período de referência para os novos montantes contratados após a vigência da resolução normativa 666 e segundo a distribuidora resolução normativa 666 alterou a regra da contratação do uso do sistema de distribuição dada pela resolução 399 de 2010 que previu expurgo de ocorrência de rede básica para incidência de penalidades e por essa razão a concessionária teria contratado 456 megawatts adicionais ao horário de ponta de 569 megawatts adicionais ao horário fora de ponta que representa o aumento de custos de rede básica da ordem de 28 milhões em função desse aumento de custos a concessionária alegou que o reajuste tarifário de 2016 o valor da parcela A na data de reajuste anterior aumentará na mesma magnitude consequentemente em função da fórmula contratual estabelecer que a parcela B é obtida por diferença e a mesma sofreria uma redução de patamar ou seja de 28 milhões que ela não oferiria a bandeirante propôs que não fosse considerado no cálculo econômico da rede básica da atual revisão parte dos montantes efetivamente contratados no período de referência em desacordo com a metodologia de cálculo das tarifas estabelecidas no contrato de concessão onde se prevê a mesma referência de mercado para a valoração da cobertura tarifária e das tarifas e das tarifas finais pagas pelos consumidores em síntese a bandeirante propôs que os custos de rede básica fossem construídos considerando a referência de contratação de montantes que é distinta da referência do mercado dos meses anteriores utilizada na abertura das das finais como forma de compensar na revisão a alegada redução da parcela B no reajuste tarifário subsequente além disso o tratamento proposto pela distribuidora que tem como objetivo compensar a revisão o efeito de redução da parcela B no reajuste tarifário seguinte também está em desacordo com o contrato de concessão visto que tais custos de transmissão são objetos de cálculo da neutralidade da parcelar ocorre que conforme ficou esclarecido no processo que resultou na aprovação pela diretoria da ANEL na 4ª reunião pública ordinária que foi realizada em 2 de fevereiro de 2010 o modelo padrão de aditivo aos contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica no âmbito da audiência pública 43 2009 não existe neutralidade de custo a parcelar de custo de transmissão e de energia ressalto que esse tratamento foi o mesmo concedido no caso da CPSL paulista no processo citado no caso da RGE no processo citado quando solicitaram o aumento de seus respectivos custos devido à publicação da resolução 399 de 2010 que também alterou na época o critério de contratação do sistema de transmissão destaco ainda que no âmbito do processo 48500 001914 de 2011 o assunto foi analisado pela extinta SRE atual SGT e pela SRT e pela Procuradoria da ANEL conforme conta da nota técnica conjunta 117 de junho de 2011 e pelo parecer da Procuradoria também de 2011 o parecer 459 então a gente está mantendo a coerência regulatória pois não é a primeira vez que a agência se depara com esse pleito bom sobre a isso que foi um pleito da Bandeirante sobre a perda com relação a esse tema a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é a da comparação então método de benchmark e no caso da Bandeirante propõe-se que seja adotado como ponto de partida da trajetória de perdas não técnicas o percentual de 9,83% sobre o mercado de baixa tensão que corresponde ao menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica da empresa quanto a meta para o final do ciclo propõe-se o percentual de 8,45% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão já observada a velocidade de redução tendo em vista que para Bandeirante foi identificado referencial de perdas por benchmark a Energiza Sergipe e quanto as perdas técnicas essas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores e o referencial de perdas técnicas é calculado com o percentual da energia injetada o valor de perda técnica calculado então segundo o módulo 7 do PRODIST foi informado pela SRD por meio do memorando 426 de 4,54% sobre a energia injetada que quando ajustado para desconsiderar o mercado dos consumidores A1 resulta no percentual de 4,59% sobre a energia injetada sem A1 bom isso conclui a parcela A no que diz respeito a parcela B desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 32,2% resultante do efeito de reajuste da tarifa da parcela B que considera a variação do IGPM deduzida do fator X o custo de administração operação e manutenção da anuidade a mediotologia de definição desses custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre concessionárias para definição do nível desses custos e no caso da bandeirante a cobertura do custo operacional presente na tarifa é menor que o intervalo inferior definido logo como resultado a metodologia prevê o estabelecimento de trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou na trajetória de 0,45% ao ano não foi necessário então promover o ajuste para que a trajetória não excedesse 5% essa análise resultou então em custo operacional superior ao atualmente existente na tarifa mas que contribuiu para o resultado final das tarifas em menos 0,04% pelo fato dos custos da parcela B serem ajustados pelos ganhos potenciais de produtividade ao longo do próximo ano tarifário sobre o custo anual de ativos quanto a remuneração do capital houve variação de menos 6,41% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representa um impacto de menos 0,86% sobre elas apesar do aumento do walk regulatório e referentemente a cota de reintregação regulatória houve uma redução de 13,20% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que impactou em menos 0,50% e essa situação adveio do aumento da parcela B superior aos efeitos de variação da base bruta sendo o aumento da taxa de depreciação não suficiente a compensar sobre as receitas irrecuperáveis nós temos um impacto nesse item na revisão tarifária de menos 0,05% e no caldo da receita irrecuperável é considerada a previsão de receita referente às bandeiras tarifárias e de acordo com o PRO-RETE essa receita é estimada com base na previsão do custo marginal de operação a bandeirante na sua contribuição à audiência pública propôs que a previsão da receita proveniente do sistema de bandeiras tarifárias considerasse a decisão de despacho fora da ordem de mérito isto é a CVU na prática a EDP sugeriu que fossem utilizadas como critério de projeção as mesmas premissas consideradas para a definição do acionamento da bandeira a contribuição não foi incorporada na proposta final uma vez que o PRO-RETE estabelece o uso do CMO como a projeção e sobre a componente financeira a tabela 4 resume esses valores e destaca-se a CVA Energia com impacto de 13,89% que considera o repasse recebido pelas concessionárias relativa à bandeira tarifária e a principal modalidade contratual que impactou o saldo da CVA Energia foi Itaipu com impacto de 7,5% devido à alta do dólar no período destaca-se ainda o efeito 6,9% da energia proveniente das cotas em função de um custo com risco hidrológico repassado aos consumidores além disso tem-se o efeito 4,9% referente a CCAR por disponibilidade e destaca-se a receita repassada da conta bandeiras e da cota conta CR contribuindo para a redução de 7,6% quanto a apuração dos resultados da CVA e da sobrecontratação de energia destaca-se que o cálculo PLD combinado utilizado para valorar as compras e vendas no mercado de curto prazo foi calculado considerando os efeitos da resolução contratual da geradora de Santo Antônio na contabilização do mês de julho de 2014 bem como o acerto bilateral realizado entre a geradora e a distribuidora o ajuste se fez necessário tendo em vista que nessa contabilização a geradora de Santo Antônio não havia aportado as garantias e diante disso o referido ajuste foi calculado conforme a informação de aporte de Santo Antônio e os respectivos montantes envolvidos encaminhados pela CCE por meio de e-mail datado de 19 de outubro de 2015 e o gráfico 3 e 4 demonstrou esses efeitos na modalidade de contrato em relação a CVA em cargos a SGT registrou que o cálculo não contempla o aumento de cobertura tarifária da cota de CDE e deve ser analisado simultaneamente com os componentes financeiros da RTE destaca-se o financeiro referente da BRAS em função das tarifas estabelecidas para seus associados terem início de vigência a partir de 3 de junho de 15 conforme a resolução 1967 assim a bandeirante faz jus ao componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurada no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pela referida resolução com impacto de 0,52 o valor apurado entre 3 de julho e 22 de outubro foi de 16 milhões e 600 mil reais aproximadamente frisa-se ainda o componente financeiro referente à implantação do manual de controle patrimonial a resolução lá de 2009 aprovou o manual a ser utilizado por concessionários permissionárias e autorizadas cujos bens e instalações no sistema de organização vigente são passíveis de reversão e de acordo com o artigo terceiro dessa resolução a 367 isso determina que o custo de implantação do manual deva ser considerado regulatoriamente e no caso está sendo considerado o valor de 10.132.155 reais e quanto a subvenção de CDF para descontos tarifários o montante mensal do recurso da CDF a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL e no caso da Bandeirante deve ser homologado o valor de 4.921.086 reais e 86 centavos na competência outubro de 15 e setembro de 16 esse valor já inclui o ajuste do período passado que é o 14.15 e sobre o fator X senhores diretores nós vamos estabelecer agora o PD e o T então o componente PD o valor definido para ele na revisão é de 1.14% e o componente T o valor definido é de menos 0.23% e o componente Q é o que é definido em cada processo de ajuste tarifário então assim o fator X é de 0.91% com o fator Q definido no processo de ajuste a comparação entre proposta da audiência pública e o resultado final na audiência pública foi apresentada uma proposta de revisão de 11.65% o resultado final de 16.14% estão aqui explicitados os principais fatores sobretudo a parcela A que foi valorada em 6.7% tem a parcela B que sofreu um ajuste negativo aumentando o desconto e o IRT econômico que era de 4.19% passou para 5.95% diversos fatores pela audiência pública também não tinha eliminado a BRAS presente nem esse ajuste de Santo Antônio os principais pontos e também cabe mencionar a valoração do manual de controle do patrimonial do setor elétrico que não foi contemplado na audiência pública os 10 milhões e o impacto aqui na revisão então a gente tem que o gráfico 6 que o custo de energia representa 34,1% a transmissão 3,8% e a atividade de distribuição propriamente dita 14% encargo setorial 23% e tributo 24% e cabe também uma comparação da tarifa então o gráfico ilustra a evolução da tarifa B1 nos últimos 9 anos e no caso da Bandeirante nós temos das 63 distribuidoras tem um universo de exceção que a grande maioria fica abaixo do IPCA do IGPM que diga depois tem um universo que fica entre IGPM e IPCA e poucas distribuidoras acima dos dois e a Bandeirante está nesse rol que a variação da tarifa está acima do IPCA e também acima da variação do IGPM e sobre o DECFEC a área técnica SRD faz a proposta para os anos subsequentes usando a metodologia já aprovada pela ANEL e eu chamo a atenção para o gráfico 8 que apresenta a proposta do DEC em 2015 é 8,80 horas de interrupção e que em 2019 vai cair para 7,68 e no caso do FEC são 7,25 interrupções toleradas em 2015 e em 2019 será tolerado 6,04 interrupções e cabe mencionar que devido a transgressão de DECFEC estabelecidos a Bandeirante recolheu em 2012 3 milhões de reais ou seja indenizou os consumidores em 2013 foi 2,187 milhões de reais e em 2014 2,218 milhões de reais bom são esses os principais pontos passo ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta o processo 48500-06203-2014-17 e 48500-2950-2015-59 voto para aprovar os resultados da 4ª revisão da tarifória periódica da Bandeirante com efeito médio ao consumidor de 16,14% sendo 17,09% para alta tensão e 15,37% para baixa tensão o componente PD do fator X de 1,14% o componente T do fator X de menos 0,23% as tarifas do sistema de distribuição de energia elétrica a TE o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificáveis como DITs os valores de previsão de encargo do serviço de sistema e de energia de reserva o valor de recurso da CDE de 4,921.000 a ser repassado pelas Eletrobras a Bandeirante em modo a curtir os descontos retirados da estrutura tarifária e o referencial regulatório de perdas e aqui tem a tabelinha como é que fica no reajuste de 16,17 e o reajuste de 18 ou seja as perdas técnicas são de 4,59 fixo e a perda não técnica tem um estímulo aqui a qualidade ou seja ela começa em 9,31 e acaba em 2017 em 8,45 aqui a tabelinha está trocada mas já está ajustada bom e os limites dos indicadores de DEC e FEC dos conjuntos ABT das Bandeirantes também estão sendo definidos no período de 16 a 19 é o voto em discussão André a questão da cota você lembrou bem o valor original era de 37,27 aí esse valor foi fixado pela resolução 1936 com 61 usinas depois a gente incluiu São Simão quando a gente incluiu São Simão esse valor caiu para 35,82 ah perfeito esse detalhezinho então foi a inclusão de São Simão reformulou o valor perfeito eu gravei o 37,27 está explicado então confesso que eu também tinha essa mesma lembrança sua eu não lembrava do valor que resultou depois da inclusão de São Simão ok bem em discussão eu tenho também dois comentários aqui em função até da sustentação oral a primeira feita pelo Donato aí da da Bandeirante eu acho que a preocupação que ele coloca com relação a enfim o comportamento da parcelar de um modo geral conceitualmente eu concordo com ele é claro que a parcelar está assumindo uma proporção não é tanto pela redução da parcela B mas é pelo aumento da parcela A portanto ela está assumindo uma proporção muito grande no valor final da tarifa e realmente esse objetivo de alcançar se não a neutralidade muito próximo disso do efeito financeiro já que o econômico em grande medida é alcançado isso eu acho que tem que ser buscado isso dado o tamanho que ela representa no valor final da tarifa e na proporção da parcela B eu concordo que a distribuidora não tem como financiar isso ainda mais com a dificuldade com o preço do crédito com o custo do crédito não dá para para atribuir essa responsabilidade de distribuidora então a gente tem que fazer esse esforço eu mas eu discordo da ideia de que as cotas a gente deveria colocar um resultado de um leilão que nós nem sabemos se vai ser bem sucedido e se for quanto vai vender e por quanto vai vender então é diferente da outra situação que ele falou e também não deve colocar a média do ACR porque certamente não será média de ACR ou será cota continuando como cota se não for vendido no leilão ou será o que resultar do leilão mas é antecipar a inclusão disso na tarifa eu particularmente acho que não não é o caso porque nós temos que olhar essa preocupação da neutralidade da parcela mas tem que olhar também o lado do consumidor estaria antecipando o impacto na tarifa que eu ainda não sei se ele vai de fato acontecer as outras duas questões confesso que eu não entendi direito a questão da bandeira porque nós colocamos no processo tarifário a bandeira verde e tudo que oscilar a partir daí nós cobramos via bandeira tarifária isso está sendo suficiente aquela dúvida também do representante do conselho do consumidor e eu acho que o pleito dele de divulgar de dar mais transparência está correto eu acho que é isso mesmo acho que o anel a cce mas deve fazer essa divulgação do balanço mês a mês mas podemos afirmar que a partir do presente mês no acumulado já ficou superavitada a conta da bandeira então é suficiente tem sido suficiente mas eu vou pedir para o Davi complementar enfim explicar porque essa questão não entendi direito e a e a e a e a a questão da 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 base de remuneração eu acho que é um processo que a gente já discutiu em outros processos tarifários que a gente já definiu por manter esse procedimento e só para concluir o comentário no que diz respeito a a manifestação do conselho de consumidor vai na mesma direção ou seja parcelar de fato nos preocupa como bem reconhece nem tudo a gente tem controle quer dizer não é objeto do processo de revisão tarifária isso é a parcela B então parcela A que é basicamente hoje os encargos e a e a questão do custo da energia elétrica a gente não tem muito controle sobre isso mas enfim essa preocupação é válida porque realmente tanto o encargo como o custo da energia tem pressionado a tarifa aliás são os dois itens que tem pressionado a tarifa no nível que está isso de fato também merece a nossa preocupação a questão da ação da Brass que é um outro comentário que ele fez é claro que nós estamos aí dentro do nosso da nossa possibilidade tentando reverter a decisão judicial é o nosso a nossa compreensão devemos reverter nós achamos que o nosso ato original está correto devemos lutar por reverter essa decisão e uma vez revertida ela terá aplicação de imediato agora como isso vai repercutir para o consumidor eu acho só lá no momento em que isso acontecer que nós vamos ter que discutir porque quando agora foi concedido eliminar você sabe que num primeiro momento nós tivemos que repercutir isso para os associados da Abraça no sentido de desonerar em relação àquilo que a decisão judicial determinou e essa diferença ficou nessa questão da parcelada concessionária que está capturada pela conta CVA e só agora no processo tarifário que está sendo repercutido para o consumidor então quando essa situação se for e quando for revertida a gente vai ter que analisar eu me lembro que lá quando decidimos a repercussão na tarifa dos consumidores associados da Abraça nós já decidimos que caso a liminar seja revestida imediatamente já é para restabelecer a tarifa anterior isso já está lá decidido e finalmente a questão da bandeira que você colocou eu já comentei que concordo que eu acho que tem que ter uma maior transparência eu acho que você tem razão é uma questão conceitualmente interessante mas ela está gradativamente sendo melhor compreendida pelo consumidor eu mesmo já participei de alguns eventos semana passada mesmo de um que ouvi de vários consumidores que tem ainda uma percepção que é a ideia de uma bandeira assim individualizada para cada consumidor quer dizer se eu consumidor conseguir economizar e reduzir o meu consumo talvez eu merecesse uma bandeira amarela verde e essa talvez não tenha sido uma compreensão ainda adequada que claro que ele está contribuindo quando nós desligamos as térmicas com servil acima de 600 reais por megóte hora foi em grande medida em função da redução do consumo que foi a somatória da contribuição de todos os consumidores isso portanto ainda não mudou a bandeira mas nós permitiu a revisão do adicional da bandeira de 55 para 45 então isso talvez tem que ser melhor divulgado para que o consumidor tenha melhor compreensão sobre isso mas eu não sei André talvez o Davi pudesse comentar essa parte da bandeira e da bar que foi comentado pelo representante da bandeira se me permite eu gostaria só de esclarecer a contribuição do do conselho é que na página da ANEL lá na tem um link na parte de tarifas da conta bandeiras que mostra mês a mês com detalhes quais são os custos e corridos por cada distribuidor e qual foi o repasse ou aporte na conta bandeiras então tem isso lá com detalhes qual foi a receita recebida de bandeiras e aí se o custo foi maior ele recebeu uma complementação lá da conta ou se foi menor ele repassou para a conta isso está com detalhes para todas as distribuidoras mês a mês e acho que é mais transparente é quase impossível já está no já está na página da ANEL empresa empresa e tem o total visão global é tem no link informações técnicas embaixo assim tem tarifas no menu à esquerda você abriu no tarifas tem na conta bandeira tarifária e lá está com detalhes pois é mas é a minha dúvida é por distribuidora por distribuidora mas depois tem o global não global tem tudo global da bandeira global é tem tudo talvez ainda o desafio seja chegar lá na página da ANEL mas aí não é um problema seu mas está lá eu não sei se ele queria que essa informação constasse da planilha de cálculo do reajuste na da CVA certamente está sobre a questão que o Donato ressaltou da previsão de bandeira tarifária o efeito a consequência disso é na receitas irrecuperáveis porque a receita irrecuperável é um percentual aplicado sobre o faturamento da empresa como um todo e inclui a previsão de receita que ele vai obter aplicando a bandeira verde, amarela ou vermelha então como a bandeira o que ele está alegando é que a bandeira ela é acionada pela CVO da térmica mais cara mas na previsão de despacho é utilizado o CMO só que se a gente olhar o CVO para o próximo ano provavelmente terá muita coisa vermelha mesmo mas a receita recuperável ela é calculada para 4 anos então é difícil imaginar que durante 4 anos você vai ter bandeira vermelha o tempo todo a nossa expectativa é que a bandeira vermelha em algum momento ela volte a ser amarela ou verde então por isso que se a gente der uma cobertura de bandeira vermelha para 4 anos aí pode sobreestimar um pouco o valor das receitas recuperáveis não, eu não tinha entendido essa questão é o impacto indireto que é na receita recuperável é isso porque assim no custo do mês a mês a bandeira vai pagando conforme a necessidade não, entendi mas isso de qualquer forma é alguma coisa que a gente já tinha identificado e está sujeito a um aperfeiçoamento está sendo avaliado um aperfeiçoamento quer dizer no conceito ele tem razão isso está sendo já discutido não tinha compreendido e a questão da BAR que são as anuidades para veículos imóveis e outros itens que não são considerados na base de remuneração é porque essa é uma metodologia que está interligada com a aprovação do módulo específico da base de remuneração então ela será atualizada a BAR quando o módulo tiver sido concluído não dá para dissociar um item da base da base de remuneração como um todo então ele será atualizado só na quando o o submódulo específico da base de remuneração for aprovado está em vias de ser e obrigado David ok é em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a direita decidiu por aprovar então o resultado da quarta revisão tarifária periódica da bandeirante eletricidade de serviço SA conforme minuta de resolução homologatória no sentido então de que tem um efeito médio aos consumidores de 16,14% sendo 17,09% para os consumidores conectados em alta tensão e 15,37% para os conectados em baixa tensão os componentes PD do fator X de 1,14% e o componente T do fator X em menos 0,23% também definiu as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores da concessionária o valor da receita anual referente à instalação e transmissão classificado como DITS os valores de previsão anual do desencargo de serviço de sistema e energia de reserva o valor mensal de recurso da CDE de 4,921,000 a ser repassado pela Eletrobras abandeirante de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e também o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes compreendidos entre 16 e 18 constando o quadro abaixo que significa perda técnica um valor constante de 4,59 nesse período e as perdas não técnicas 9,31 em 2016 8,85 em 2017 8,45 em 2018 por último os limites dos indicadores de continuidade DECFEC que foram definidos dos conjuntos da bandeirante para o período de 2016 a 2019 próximo item